Está para frente? Vamos viajar para a Europa agora? Ah, por favor. Sem sair do lugar? Vamos para lá para falar com o Luca Bassani, porque milhões de britânicos estão indo às urnas para escolher os novos parlamentares lá do Reino Unido. E a expectativa é de uma vitória do Partido Trabalhista na conquista dessas cadeiras. Luca Bassani está chegando ao vivo, aqui ao Linha de Frente, e vai nos contar como é que está o processo por aí, né Luca? Bem-vindo. Boa tarde a você, Lívia, a todas que estão aí comentando e também que nos acompanha. Nós vemos que hoje é um dia muito importante para a política do Reino Unido, uma eleição histórica e que tende a ter também um resultado histórico. À medida que nós vemos os ventos políticos nas democracias do mundo soprando para a direita, no Reino Unido ele sopra para a esquerda, já que a maior parte das pesquisas mostram que o Partido Trabalhista de centro-esquerda, ele é o favorito para ganhar essas eleições, colocando fim a 14 anos do governo conservador no país. Vale a gente lembrar que foram cinco primeiros ministros durante esse período, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e por último Richie Sunak. Muitas mudanças na vida dos britânicos com o Brexit em 2016, a pandemia, as questões relacionadas à migração, que sempre são muito polêmicas, além de um aumento considerável do custo de vida e uma das maiores taxas de inflação durante os últimos 40 anos. Então, muitos britânicos insatisfeitos, não tão entusiasmados assim como o Partido Trabalhista, mas veem neles uma única chance para a mudança e, de fato, tudo indica que os trabalhistas retornarão à Downing Street nº 10, a casa do primeiro-ministro. Fora esse aspecto percentual no voto popular, nós temos a divisão das cadeiras, que pode dar uma vitória ainda mais significativa aos trabalhistas. São 650 cadeiras na Câmara dos Comuns e muitas dessas análises, dessas pesquisas preliminares falam que os trabalhistas podem ficar com mais de 400 cadeiras, enquanto que os conservadores com menos de 100, o que seria uma redução de quase 200 cadeiras do parlamento atual para os conservadores e colocaria, então, a maioria praticamente absoluta na mão de Keir Stermer, ele que é o líder dos trabalhistas agora, para tentar trazer o país de volta ao rumo. Mas ele já disse que é muito difícil cumprir todas essas promessas feitas por outros candidatos e que os britânicos, no caso, têm que ter o pé no chão para estarem acostumados com um período de austeridade, um período em que não será fácil tentar trazer o país para o rumo certo, já que os problemas são imensos, desde a questão da saúde, com muitas filas para cirurgias eletivas, para atendimentos médicos, a questão da imigração descontrolada através do Canal da Mancha e também a própria inflação dos alimentos, a inflação do dia a dia, que tem dificultado a vida para todos os britânicos. Nós continuaremos acompanhando logo mais às 10 da noite, horário de Londres, e as urnas serão, então, fechadas e contabilizadas. Acredito que já no Jornal da Noite, hoje, com o Tiago Berlach, poderemos já trazer os resultados iniciais dessa votação. Luca, eu vou te perguntar agora da política na França. Aí na Europa está cheio de movimentações políticas, né? Só que a França está caminhando no sentido contrário. E está seguindo já, nesses últimos dias de campanha eleitoral, para uma mudança muito significativa ou não. Tudo depende dessas negociações que centro e esquerda estão fazendo, né? O que você destaca das eleições francesas para nós? É isso, Lívia. Nós vemos que tanto a eleição britânica quanto a eleição francesa não eram esperadas para acontecer tão cedo. Rich Sunak chamou as eleições mais cedo e Macron, num gesto muito polêmico, acabou dissolvendo a Assembleia Nacional no começo do mês de junho e chamando eleições agora para o começo de julho. E na França, as eleições legislativas que acontecem em dois turnos. O primeiro turno elegeu pouco mais de 10% apenas do parlamento e referendou que os partidos muito conservadores, nacionalistas, chamados até por alguns veículos de extrema direita, conseguiram mais de 33% dos votos. Enquanto a aliança das esquerdas, que vai aí desde a esquerda radical de Jean-Luc Mélenchon até a centro-esquerda, 28%. Macron com 20% claramente se sentiu derrotado e nesta semana de campanha, nesses últimos dias, já que a eleição acontece no domingo, tem tentado costurar acordos no âmbito regional para barrar o avanço do Ressemblement Nacional, que é o reagrupamento nacional partido de Marine Le Pen e que tem uma liderança muito jovem agora, Jordan Bardellat, que pode ser com 28 anos um dos mais jovens primeiros ministros da história da França. Tudo depende se essas eleições em segundo turno, esses candidatos que foram para a segunda fase, vão conseguir de fato superar as marcas estabelecidas no domingo passado e fazer com que tenham maioria no parlamento. Aquilo que as pesquisas indicam é que por mais que Macron tenha uma grande rejeição, muito provavelmente essa aliança da direita, da extrema direita, não conseguirá ter maioria absoluta e aí teremos um governo de maioria relativa, o que deverá depender de votações pontuais a cada uma das leis, algo que trará muita dor de cabeça aos franceses e também ao presidente Emmanuel Macron, que deve ficar no cargo até 2027, quando acontecem as próximas eleições presidenciais. Então, um governo de coabitação, que assim é chamado na França, quando o presidente é de uma vertente ideológica e o primeiro-ministro de outra, deverá ser a regra para os franceses durante os próximos três anos, mais problemas políticos e com certeza mais protestos, já que os franceses estão acostumados sempre a ir para a rua quando não estão satisfeitos com a política em seu país. Meu amigo Luca Bassani, eu podia até te liberar para você descansar, mas como tem eleições acontecendo no Reino Unido, eu sei que não vai ser possível. Estivemos juntos cedinho lá no Jornal da Manhã e sei que vou te encontrar também amanhã no Jornal da Manhã. Então, faça um esforço de reportagem, depois você descansa, viu, meu amigo? Obrigada, viu? Bom trabalho aí para você. Vou tocar aqui a discussão com você, Deise. A pergunta nem é se o Partido Trabalhista vai ganhar as eleições lá no Reino Unido. Qual vai ser o tamanho da vantagem, eu diria assim, né? É, Lívia, eu estava ouvindo o Bassani falando aqui dessa política de coabitação. Aqui no Brasil, a gente tem uma política de cooptação, né? Que diferente, assim. O presidente, ali o presidente... Tem muita diferença, mas vamos lá. O que acontece no Reino Unido? A gente tem uma onda de extrema-direita na Europa, né? E o Reino Unido vai contra essa onda. E aí é muito interessante, porque é a primeira vez desde 1979, com a Margaret Thatcher, o Reino Unido encampou um outro movimento contrário ao resto da Europa, né? Com a Thatcher, ele encampou um movimento do neoliberalismo e aí agora a gente vê de novo o Reino Unido encampando um movimento mais socialista, indo de novo na contramão da Europa, que está nessa direção da extrema-direita. O que acontece no Reino Unido é que, depois do Brexit, eles colocaram, os britânicos colocaram na conta dos conservadores todas as pendências do Brexit, né? E os conservadores não souberam explorar isso. A verdade é essa. E aí os socialistas conseguiram explorar muito melhor o que aconteceu com o Brexit e agora leva uma ampla vantagem. A gente tem que lembrar também que em 2019 foi a última vez que os conservadores tiveram uma grande maioria com o Boris Johnson e agora a gente vê essa reviravolta. Logo depois da guerra da Ucrânia, da pandemia e com o início da guerra da Ucrânia, para vocês terem uma ideia, o Reino Unido chegou com uma inflação, chegou a ter uma inflação de 11%, agora está em 2%. E essa conta foi, obviamente, para os conservadores. Alguns analistas falam que esse movimento mais socialista de centro-esquerda no Reino Unido pode causar um movimento positivo, principalmente na questão da economia em relação aos imigrantes. Mas fato é que nunca é bom você estar isolado do resto, da Europa, do resto do continente. Eu vejo com um pouco de otimismo porque isso pode limitar esse avanço que a gente tem xenófobo em relação aos imigrantes. A gente tem que esperar agora o resultado das eleições, mas é o Reino Unido indo de novo contra, ou no movimento contra não, mas no movimento contrário aos europeus. Eu acho que pode ser um aceno positivo para as próximas eleições na Europa. Vamos esperar. Jess, o desejo talvez que tem guiado esses eleitores a mudanças tão significativas como a gente está acompanhando, seria realmente a palavra que eu disse, mudança, mudar. 14 anos de conservadorismo no Reino Unido e aí Suna que convoca eleições antecipadas e agora essa possibilidade latente de vitória dos trabalhistas. Como eu perguntei para a Deise, a questão é qual vai ser o tamanho da vitória, nem é se os trabalhistas vão chegar ao poder. Queria te ouvir sobre isso, se as pessoas estão cansadas da política que está sendo oferecida para elas, pelos governantes, e elas querem mudanças. Não interessa se elas estão na direita ou na esquerda, elas querem mudar para ver se vai dar certo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse sistema de votos lá no Reino Unido, que é o voto distrital, que muitos políticos defendem, que venha também aqui para o Brasil, mas nunca deu certo. Excelente. Começando no primeiro ponto, vamos lá. O que é muito interessante na sua pergunta, Lívia, é porque ela vai no ponto central da base da campanha dos trabalhistas. Eles têm uma palavra, um slogan, mudança. Mudança. Eles só estão dizendo que eles são diferentes aí dos que estão nos últimos 14 anos no poder. E eles estão rememorando no eleitor um sentimento que foi a razão pela qual os trabalhistas caíram do poder, que é a razão ali no Brexit. No Brexit, os ingleses, o pessoal do Reino Unido, não só os ingleses, eles estavam muito ligados ali ao desejo de sair dali para ter mudança, crescimento, a questão da imigração. E eles não viram isso ser concretizado pelos conservadores. Theresa May, a Liz Truss, o Boris Johnson, o Sunak agora, todos eles foram meio embalados pelos trabalhistas agora como mais do mesmo e não com um olhar apurado para a economia do Reino Unido. E tem um fator diferencial aí. A direita, quando você olha para os conservadores no Reino Unido, está dividida, porque tem os reformistas. Tem o Nigel Farage, que é um cara que bate muito na pauta da imigração e que está detendo cerca de 16% dos votos. Crescendo, parece. Crescendo, crescendo. Então, é muito interessante, até me permitir aqui fazer um paralelo, porque eu achei a questão da França interessante. Lá atrás, quando o Macron foi eleito, o Macron tinha, ele estava no centro. Do lado à direita, tínhamos a Marine Le Pen e, do lado mais à esquerda, o Mélenchon. E agora, o Macron vive um cenário um pouco similar, mas com o crescimento da Marine Le Pen. Muitos analistas indicam que o que vai acontecer, talvez, na Inglaterra, no Reino Unido, em algum tempo, vai ser o mesmo processo. Por quê? Porque nós temos no centro, para eles, hoje, um certo grau, o Sunak. Nós temos mais à direita o Kier, que é um advogado de direitos humanos, e nós temos mais à direita o Nigel, que está batendo na pauta da imigração, tal qual a Marine Le Pen em muitos momentos. Então, a realidade é que a Inglaterra e a França, o Reino Unido e a Europa, no geral, ela está vivendo um momento de contestar muito essa questão da imigração, de como são os gastos públicos, e isso tem gerado um crescimento da direita. Ah, o Reino Unido, na contramão, vai agora indo com os trabalhistas pela palavra mudança. Mas eles experimentaram isso antes com os conservadores. E aí, o que é interessante avaliar do sistema de voto na França? As cadeiras, lá, é um modelo parlamentarista, né? Então, o Sunak, tal como o Macron, ele, desesperado, falou, vou adiantar as eleições, vou adiantar para eu ter alguma chance. E ele também pensou que os votos nos distritos, lá, eles não precisam alcançar aí os 50%, mais um, como é o caso do voto francês, que agora vai para o segundo turno, eles podem alcançar, quem ficar na frente leva. Então, essa foi uma estratégia dele também para permitir que talvez tenhamos mais membros do Partido Conservador para representar, ainda que em um governo, que vai acontecer, um governo mais à esquerda, mais ligado ao Partido dos Trabalhadores. Então, as divisões das localidades, o que é muito interessante nesse sistema distrital? Eles fazem com que o candidato se conecte mais às pautas daquela localidade. E aí, a partir do momento em que o candidato se conecta mais, existe uma proximidade, uma cobrança muito maior. Então, isso permite que a campanha seja mais focalizada em problemas locais, em ideais locais, em questões daquele grupo, e não seja esse voto proporcional, que muitas vezes gera algumas incongruências. Então, o sistema deles, na minha perspectiva, é muito superior ao sistema de outros países presidencialistas e até semipresidencialistas, como é o caso francês. Luana, essa questão da imigração, a Jess disse tudo, é uma pauta muito latente e muito defendida pelos conservadores. Tanto é que o Partido Trabalhista, ciente disso, evitou falar muito nessa pauta durante essas eleições, porque imagina-se que haja uma visão um pouco mais assistencialista da esquerda em relação a essa pauta da imigração. Queria te ouvir um pouquinho sobre essas eleições que estão acontecendo lá no Reino Unido, essa movimentação na França, se você acha que o Macron foi muito criticado no sentido de que, poxa, ele viu que nas eleições lá do parlamento, a direita mais radical tomou conta das urnas e mesmo assim ele antecipa as eleições muito próximo da data que foi a eleição no parlamento, achando que ia ter um resultado diferente. Será que ele realmente achou que ia ter um resultado diferente? Será que ele sabia que isso ia acontecer, mas já avisava essa reunião de centro com esquerda? Enfim, como você está acompanhando essas eleições? Acho que todas essas movimentações estão sendo tentativas de responder a esses questionamentos da sociedade e todos os pontos que foram mencionados aqui, inclusive essa questão da imigração, cada país está ali selecionando as suas pautas, as pautas que são mais críticas, mais caras e praticamente testando as lideranças que estão no poder em como elas respondem a essas pautas. Eu acredito que o Macron realmente, na minha visão, tenha sido uma jogada ali, uma tentativa de antecipar e de se colocar talvez o problema num momento em que outros temas no mundo estão sendo debatidos e outras mudanças políticas, como as eleições nos Estados Unidos, a própria guerra da Ucrânia, que impactou muito também as contas públicas do país. talvez tenha sido uma forma dele se colocar ali e tentar reorganizar o jogo, reorganizar-lhe mais favoravelmente a ele, mas, infelizmente, na minha visão, uma conta muito errada, porque realmente, com essa composição que existia ali, seria muito difícil não ter a extrema-direita mais fortalecida a partir de uma eleição antecipada. Então, ele tem lançado movimentos, criado movimentos na sociedade contra a extrema-direita. Existem outros países, como a gente colocou aqui, que estão também nesse movimento nas democracias. Eu acho que é importante lembrar isso historicamente. Nós temos um movimento pendular, como a Deise trouxe aqui, lembrando os governos anteriores no Reino Unido, por exemplo, e como essa movimentação foi sendo feita, e a Lívia também aqui na abertura. é esse movimento de pêndulo, onde a sociedade vai buscando um outro extremo para se ancorar com respostas que o atual governo, o atual espectro político não esteja respondendo. Ele é muito natural, tanto é que a gente vai transitando entre aqueles que se identificam como direita, se identificam como esquerda, e aqueles que estão no centro, conforme essas mudanças vão acontecendo em governos. Aqui no Brasil, a gente teve também esse movimento acontecendo nas últimas eleições presidenciais. Então, com certeza, esses temas vão movimentar um pouco a dinâmica do jogo dentro da Europa, tanto na França quanto no Reino Unido, dada a preponderância desses países, na União Europeia, principalmente a França, mas com a movimentação econômica que está acontecendo ali, e trazer para todos também uma resposta mais clara do que é a expectativa da sociedade. O presidente, o primeiro-ministro do Reino Unido tem uma reprovação de quase 75%. É quase impossível você conseguir formar maioria dentro de um modelo parlamentarista, porém, a entrada de um partido trabalhista, do partido trabalhista no governo, não garante que eles vão conseguir aprovar todas as pautas. Eles precisam ali formar a maioria também, são mais de 300 votos, 350 votos, se eu não me engano. Não vai ser um movimento fácil, mas com uma reprovação tão grande como essa, é bem difícil ele conseguir se movimentar, é bem difícil conseguir formar essa maioria e fazer com que essa reprovação dele garanta que ele permaneça no poder, consiga implementar soluções para as pautas que lhe são caras. E só chamar a atenção para um tema que eu achei interessante em relação ao Reino Unido, que é um dos países que mais tem falado sobre essas questões digitais, trazido a pauta de educação. A gente tem visto muito a manifestação aqui na sociedade brasileira também em relação ao uso de celulares. Ele é um primeiro-ministro que absorveu ali algumas pautas mais modernas, mas ele se distanciou bastante da base, bastante dessas questões que são mais críticas, como a imigração, como a resposta em relação às contas públicas. O país tem projeção de crescimento, salvo engano, agora em 2024, abaixo de 0,5% e uma projeção de menos de 1% para 2025. Então, tudo isso também vai criando ali perdas de apoio que ele poderia ter do grupo mais econômico no país para que suportasse também a entrada do Partido Trabalhista como a frente, né, nesse movimento de eleições antecipadas. Então, sem dúvida, a mudança é a palavra. Sem dúvida, as pessoas estão buscando isso. Porém, as lideranças públicas que nós temos hoje, que estão pleiteando esses assentos, elas não estão sendo capazes de azinco, de responder essas demandas. E eu acho que cada vez mais a gente vai ver movimentos como esse de partir de um extremo para o outro, porque a polarização, ela se dá realmente por essa dificuldade, se encontrar o diálogo e as respostas aos problemas que são caros à sociedade na medida que eles acontecem, né, eu falo que o Estado, ele sobe de escada à sociedade de elevador. A gente está falando aqui de inteligência artificial, de problemas relacionados à sustentabilidade, pautas extremamente complexas, mas existem países como o Brasil que ainda estão resolvendo a questão de saneamento básico, metade da população sem esgoto e outros tantos que também têm problemas críticos ali internos para resolver e não conseguem transcender e, de fato, é o encontro ao encontro do que a sociedade espera. Levando-se em consideração esse movimento pendular da política que a gente está observando no Reino Unido, na França, em vários países do mundo, Ana, você acredita que é cada vez mais necessário, ou que seja cada vez mais necessário, os governos pensarem em políticas de Estado em vez de se debruçarem só em políticas de governo, porque senão nunca haverá continuidade e isso prejudica o desenvolvimento em todos os setores? Com certeza. Eu sempre falo aqui que o grande problema, e aí a gente costuma falar especificamente do Brasil, diz respeito exatamente a este ponto. Nós estamos, nos últimos anos, convivendo com essa alternância de poder, especialmente na esfera federal, e a gente não vê uma continuidade daquilo que é proposto. a gente sabe que no Brasil, especialmente, a gente tem uma burocracia muito grande para fazer mudanças. Essas mudanças, consequentemente, levam muito tempo, porque até ser aprovado, implementado, a gente tem, por exemplo, o PAC, que é o Programa de Aceleração e Crescimento, que tem uma duração aí de 20 anos. O PAC é um bom exemplo daquilo que seria uma política de Estado, porque é algo que muda o governo, ele tem que continuar a ser executado. Nós precisamos de mais ideias como essa, de mais projetos como esse, exatamente porque a gente acaba ficando à mercê daqueles que querem se eleger e de soluções de curto prazo, que depois de um certo tempo a gente vê que não serviram para nada. Então, eu acho, sim, que seria importante, mas o problema é a sociedade também muda, as expectativas da população também mudam. Então, fica muito difícil de falar em políticas de Estado que vão ser mantidas a longo prazo, porque a gente não sabe se no longo prazo nós ainda vamos querer a manutenção dessas políticas. Essa questão do Reino Unido, ela é muito ilustrativa do que eu estou falando, porque eles tiveram um movimento de afastamento da Europa com a saída deles do Brexit e o fechamento das suas fronteiras. E na época, eu me lembro bem, isso foi justamente porque eles queriam preservar a população local, o comércio local e a economia local. Passados esses anos todos, o que aconteceu? O resultado não foi o esperado. A melhora que eles esperavam para a economia não aconteceu, pelo contrário, eles sentem falta dos imigrantes. Então, quando a gente vê uma França que hoje está tentando se afastar dos imigrantes, eu falo, opa, mas vocês não estão vendo o que está acontecendo no Reino Unido? Será que esse é mesmo o caminho? Então, existe uma questão também de erro e tentativa que eu acho que não adianta pensar numa política de longo prazo porque a gente não sabe qual vai ser o resultado. A gente pode fazer uma previsão, inclusive na época muitos falaram isso vai ser ruim para o Reino Unido, vai ser ruim. Eles não, não, bateram o pé, a população foi favorável, então eles saíram. Agora eles estão querendo voltar atrás. É difícil de falar assim. de falar assim.